Se você é glorioso, é de um braço aqui e diz pra Deus! Pra Deus! Eu não sou! Eu não sou! Proclama! Mas um Gato Temos que só vem de vocês agora, deram-me vocês, vai! Pra Deus! Eu não sou! Mas um Gato Temos que só vem de vocês agora, deram-me vocês, vai! A vida não tá perdida, amor! Pra Deus! Eu não sou! Eu não sou! Eu não sou! Mas um Gato Perdido! Eu não sou! Eu não sou! Grita-te alegria! Grita-te alegria! Eu não sou! Gato Eu não sou! Gato Nós ouvimos em vocês! Eu não sou! Eu não sou! Eu não sou! Obrigado.